Aí, esse registro aqui histórico, o Maringá acabou de bater a equipe do América, essa ficha vai demorar para cair, né, presidente? Vai demorar para cair, assim, é um momento maravilhoso, a gente sempre falava, o América é um gigante. A derrota do Rodrigo, nós fechamos no domingo, hoje nós somos o pior time do mundo, mas quarta-feira nós somos o time, vamos ganhar do América. O melhor lateral do Brasil, fala aí durante a transmissão. Você tem convicção naquilo que eu faço, se eu tenho que cruzar, eu vou cruzar, posso errar várias, mas um que vai acertar, posso fazer a alegria de 7, 10, 20 mil pessoas. Os demais definidos dentro das partilhinhas, né, o que é imaginário? Exatamente, nós temos convicção naquilo que fazemos, né, trabalhamos, é um time bem aguerrido, porém nós mostramos a nossa fonte dentro da nossa fase. O dia que vai demorar para vocês se esquecerem, né, o dia que vai ficar na história, principalmente a sua, que foi para a rede. Olha, acho que nem um dos meus melhores sonhos, eu imaginava assim, a vitória sofrida, mas foi dois gols no final, foi sofrido, então eu não imaginava isso, mas fico muito feliz. E agora, esperar que gire esse jogo, porque sinceramente a operação está complicada. O Maringá jogando como o Maringá hoje, né? Pô, você viu? Jogou como o Maringá. Como o Maringá, como jogo grande, né, como vem se comportando contra grandes equipes. Vitória com a nossa cara, vitória com o Maringá, da forma como a gente está acostumado a ganhar, infelizmente, né, porque a gente quer ganhar no primeiro tempo e aí o coração não aguenta. Mas estou feliz pela vitória, estou muito feliz pela maneira como o time se comportou dentro de campo, não caindo, não deixamos cair um minuto. E a gente falava que assim, vamos acalmar, que gols 48 ou 53, segundo tempo, vale a mesma coisa que gols no primeiro minuto. Então, a gente fez o que precisava fazer, jogamos de igual para igual mais uma vez com o grande clube e fizemos esse gol no final só para dar essa cereja do bolo e mais uma vez fazer essa festa linda da nossa cidade, esse grande espetáculo aqui, esse momento histórico. Estou muito emocionado. E Deus nos abençoou com dois gols de 90 minutos. E eu fico feliz por eles, porque eles entregam, nós somos criticados pela maneira que a gente adota, pela maneira que a gente conduz. Só que eu acho que já está na hora do pessoal parar, de ficar criticando, porque o trabalho está dando resultado para a prensa. Mas isso aí para mim também é tranquilo. Eu escolhi uma profissão onde eu nunca vou estar certo, eu vou estar sempre errado. A vitória dos atletas, a derrota é minha. E hoje a vitória veio, a vitória dos atletas. E eu vi esse buzinaço lá fora, como é que é? Ah, é maravilhoso. É maravilhoso. A gente está por aqui, está todo mundo emocionado. Isso que compensa no futebol. Todo esforço, todo empenho, às vezes críticas que vêm, mas um momento como esse compensa tudo isso. Em agosto eu estava aqui nesse mesmo lugar chorando de tristeza. Hoje aqui a gente está chorando de alegria, não sei nem o que aconteceu, é uma loucura esses momentos finais. Com um gol no final do jogo, dois gols no final do jogo. É maravilhoso. O futebol é recompensador demais. É muita satisfação poder trazer isso para a cidade de Maringá. A vida que segue, meu cara. O Maringá vai pegar o Amazonas na próxima fase da Copa do Brasil. O Maringá vai pegar o Amazonas na próxima fase da Copa do Brasil. O Maringá vai pegar o Amazonas na próxima fase da Copa do Brasil.